O jantar correu muito bem dentro das nossas expectativas. Hoje, este jantar do 49º aniversário, tivemos menos gente do que é normal porque houve três eventos nas fazendas e um em Meiofica do Ribatejo. Nós temos pescadores em Meiofica, nas fazendas e ao Marim e o pessoal dividiu-se, mas o jantar está a correr bem. Está a ser participativo, está a haver animação e esperamos continuar assim. Vamos distribuir as lembranças àqueles pescadores que se extinguiram ao longo da época e pronto, o clube está com dinamismo, é isso que nós queremos. Quais é que foram os principais resultados da última época? Fomos campeões nacionais de clubes da 2ª Divisão. Este ano temos a disputar a Campeonato Nacional de Clubes da 1ª Divisão, onde é que no próximo fim de semana vamos a Caves a disputar a última prova. Tivemos também o Luís Duarte foi campeão nacional da 1ª fase. Tivemos um miúdo na seleção nacional, como é hábito, neste clube normalmente com o trabalho dos resultados aparecem e tem aparecido. É um clube com uma grande dinâmica, com muito trabalho, além da pesca, como nas atividades, nas tasquinhas, nas festas das fazendas, na Barragem dos Gagos, um evento todos os meses e é assim, vamos campeando. O clube garante a permanência na 1ª Divisão? Temos seis pontos da permanência. Vamos fazer tudo para que isso aconteça, porque o clube tem capacidades, tem pescadores e tem força para que consigamos manter. Portanto, vamos para a última prova com esperança de termos em 10º lugar para passar para o 8º, que eu mantei a permanência. Está tudo muito equilibrado, mas vamos ver, porque partimos na 1ª prova no Capção, estávamos em 3º, esta prova correu mal, passámos para 10º, agora vamos ver se nós conseguimos dar a volta ao resultado. Nosso objetivo é manter na 1ª Divisão, porque é o escalão máximo e o clube tem pescadores para conseguir, porque a equipa é tudo malta nova e temos três pescadores, já foram campeões nacionais pelo clube, várias presenças nas seleções, que têm traquejo e têm capacidade para que isso aconteça. Vamos ver como é que vai correr.